Em Delfinópolis, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu cerca de 80 quilos de peixe durante a operação de combate à pesca predatória. Após uma denúncia, militares de meio ambiente de Passos e Cássia apreenderam os peixes e material utilizado e cerca de mil metros de rede foram apreendidas. O material é proibido durante o período chamado de defeso, quando as espécies estão em época de reprodução. O pescado apreendido foi doado para três instituições filantrópicas na cidade de Cássia, além de cerca de mil metros de rede de pesca apreendidas. Dois homens foram presos.